O Nintendo Switch veio com tudo e está se provando ser um dos consoles mais populares da história da Nintendo Mas infelizmente para nós que somos brasileiros, os jogos dele estão extremamente caros Passando da casa dos 300 mangos dos 300 reais E é por isso que a Joinville Games vai ser sua amiga e hoje vai trazer aqui para você que tem o Nintendo Switch 5 jogos grátis no Nintendo Switch O primeiro jogo da nossa lista é Palatins Que é basicamente o Overwatch gratuito É um jogo bem parecido com o Overwatch, eles chamam de Hero Shooter Esse estilo de jogo, que é um estilo que você joga em primeira pessoa Um jogo de tiro, como diz o shooter Só que cada personagem tem aí, é um herói, ele tem suas próprias habilidades Suas próprias movimentações e eles são bem diferenciados um do outro E você tem que jogar aí numa equipe, geralmente variada Para você poder balancear os poderes desses heróis Porque um ganha do outro e tal Aquele negócio que vocês já estão cansados de ver nos jogos de tiro E Palatins é totalmente graça E ainda tem um sistema muito legal de cartas Que faz com que você consiga personalizar cada um dos seus heróis Então, além deles serem já diferentes pelo próprio design do jogo Você ainda pode mudá-los aí do jeito que você preferir Usando esse sistema muito legal de cartas que o jogo acaba apresentando E tudo isso inteiramente grátis E jogar com todo mundo que você quiser Até com pessoas de outras plataformas Porque o Palatins também tem aí cross-plataforma Você joga contra o Play 4, contra o Xbox e contra o PC Também aí, mesmo você estando no Nintendo Switch Então, pô, né, sensacional O segundo jogo da nossa lista é Pinball FX É, e vamos voltar aqui aos tempos áureos Onde você ia no fliperama para jogar um pinball ali E ficava ali respirando 35 mil quilos de fumaça de cigarro Da galera que ficava fumando ao redor de você ali Mas agora você não precisa passar por isso Você pode aí, até no conforto da sua privada Jogar o Pinball FX Porque ele está disponível aí de graça no Nintendo Switch, né? É mais ou menos de graça Porque só vem uma mesa de pinball Você pode comprar as outras, tá? Mas a mesa de pinball que vem é muito legal Muito divertida Vai aí cansar você por horas aí de você jogar pinball E ainda você tem essa oportunidade de poder comprar a mesa Que você quiser depois Para você aumentar o seu arsenal de mesa, né? E tem várias Tem mesa ali do Family Guy Tem mesa do Jurassic Park Tem mesa de várias e várias e várias coisas, cara É realmente bem legal esse esquema do Pinball FX E cada mesa é realmente bem variada, né? Uma é bem diferente da outra E todas apresentam um desafio bem legal Para você que gosta de pinball Como eu falei, como o Switch também é um console portátil Para você jogar ali, estar no banheiro Ou estar no ônibus, tal Vai fazer uma viagem É show de bola É um jogo que vale a pena você ter sempre ali Instaladinho no seu Switch O terceiro jogo da lista é Warframe E esse eu fiquei surpreso de estar no Switch Porque eu achei que o Switch não ia conseguir Rodar um jogo com os gráficos do Warframe Tem gráficos muito bonitos Mas sim, conseguiu estar rodando daorinha É óbvio que está com os gráficos, né? Um pouco, como eu posso dizer Um pouco lavados, digamos assim, né? Estão um pouco menores do que eles são, né? De qualidade Do que eles são tanto no Play 4, no Xbox e no PC Mas ainda assim o jogo roda perfeitamente 60 quadros por segundo, cara No Switch Tanto na versão Quando você bota na TV Quanto na versão Quando você está segurando ali como portátil E, cara, é Warframe É de graça Para quem não sabe que Warframe É um jogo de terceira pessoa Como se fosse um MMO, assim Bem no estilo do Diablo, digamos assim Só que no quesito de você coletar Você ir enfrentar vários e vários inimigos E coletar armas novas Para cada vez você ficar mais forte Mas o estilo de gameplay É um estilo de terceira pessoa Tanto utilizando armas para atirar de longe Quanto utilizando espadas Para você matar os inimigos Então tem bastante variação Você pode jogar online também Não precisa jogar só online ali Com outras pessoas Você pode jogar na sua só Então é bem legal Tem bastante variedade É um jogo bonito Gráficos daoras De graça E, cara, Warframe Vale muito a pena aí Para você que tem o Switch O quarto jogo da nossa lista É Pokémon Quest E esse é um jogo totalmente diferente Aí do Pokémon Que é o que você está esperando Não é um jogo de batalha por turno Nada disso, não É mais, é um RPG Se você for prestar atenção Mas é um RPG diferente Você controla ali Os Pokémons que estão No estilo meio Minecraftiano Assim de gráfico Eles são todos feitos com cubinhos E tal É bem bonitinho O gráfico desse jogo E você vai ali Andando e capturando E batalhando Com outros Pokémons Aí que você acaba encontrando Você tem um time de três E você vai batalhando ali Com os outros que estão Nas fases Que você acaba encontrando Então você pode Batalhar Subir de nível Evoluir o seu Pokémon Como a gente já está Tão acostumado E pode ir aí Mudando o seu time Você pode sempre ir trocando E adquirindo Novos Pokémons Para deixar o seu time Mais forte Não é um jogo Com muita história Nada não Ele é mais um jogo bobinho mesmo Para você passar o tempo Mas isso ele faz Com uma maestria Muito bem Feita Realmente É muito bem feito E você realmente Perde bastante tempo Aquilo que eu falei É um jogo também No mesmo estilo lá do Pinball Para você perder um tempinho Você foi no cagatório Foi lá Está no ônibus Está fazendo uma viagem Para você perder um tempo ali E dar uma evoluída Nos seus Pokémons É bem divertido Bem bonitinho E de graça E o quinto jogo Da nossa lista É Brawl Hall E esse é para você Mancebo Para você que deseja Muito comprar O Super Smash Bros Ultimate Que saiu aí Faz pouco tempo Mas como eu falei No começo Você não tem dinheiro Você não tem 300 Mangos para gastar Apesar do Smash Bros Valer 300 mangos Mas você tem o Brawl Hall Para você jogar Enquanto você Não consegue Juntar esse dinheiro Porque Brawl Hall Nada mais é Do que uma cópia Não é bem uma cópia Mas é um jogo No mesmo estilo Do nosso querido Super Smash Bros Cara Você vai lá E pega vários Batalhadores ali Vários competidores Para batalhar Entre si E decidir Quem é o melhor No melhor estilo Do Super Smash Bros Então é bem legal Ele tem um sistema Da hora também Que cada personagem Além de ter suas próprias habilidades Pode catar algumas armas Que ficam caídas ali Durante Nos mapas E essas armas também Cada uma tem sua própria gameplay Então além De você ter as habilidades Já principais De cada personagem Você ainda combina isso Com a variação das armas Dando uma variação Incrível de gameplays Para cada bonequinho em si Para cada personagem Que você acabar escolhendo Então é bem divertido Vem aí Seis personagens Liberados Gratuitos Na versão Free do jogo Na versão grátis E você ainda pode comprar Os outros personagens Com dinheiro real Ou você pode simplesmente Jogar pra caramba Brawlhalla Conseguir os pontos Lá dentro do jogo E abrir os outros personagens Então é um jogo Que vale muito a pena Para você Mesmo que seja Para perder um tempinho Abrindo os personagens Ou para você Jogar com os seus amigos Que vai se divertir bastante Pelo menos Enquanto você Não tem aí O próprio Super Smash Bros Que a gente sabe Que tá carinho Mas é isso aí Esses foram aqui Os 5 jogos gratuitos Do Nintendo Switch Que a gente tem por enquanto Óbvio que tem outros jogos Então o que eu vou pedir Para você É que você deixe aí Nos comentários Os jogos que faltaram A gente citar aqui Que são gratuitos E da horas Para o Nintendo Switch Quem sabe a gente faz aí Outro vídeo nesse estilo Com os jogos que faltaram aqui Beleza? No mais é isso aí Por favor não esqueça De deixar aquele Joinha maroto Para me ajudar aqui Na divulgação desse vídeo Também não esqueça aí De se inscrever no canal E acompanhar As nossas redes sociais E também De ver os outros vídeos Que a gente faz aqui No canal do Joinville Games Beleza? Por hoje eu vou ficando por aqui Um abraço para vocês E também Beijo do Switch